Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em outubro, o programa Criança Feliz completa um ano. Criado para apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil de crianças com até os 3 anos, o programa já atende mais de 40 mil famílias em todo o país. Com orientações sobre saúde, educação e ações para a superação da pobreza, o Criança Feliz teve um investimento de 300 milhões de reais em 2017. Para 2018, a expectativa é que o programa receba mais de um bilhão de reais para atender cerca de 4 milhões de crianças no país. Dona Erenilza, de 37 anos, é mãe de nove filhos. Ela conta que conheceu o Criança Feliz quando estava no hospital para dar à luz a pequena Bianca, hoje com apenas 15 dias. Ficou sabendo que os cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida são de muita importância para a saúde mental e emocional. De lá para cá, ela já recebeu duas visitas do programa. E o que a monitor ensina ajuda Erenilza a dar para a filha a oportunidade de se desenvolver plenamente. E o benefício acaba sendo para toda a família. Hoje a atividade que eu trouxe para você, desenvolver com ela, é uma atividade sobre nitidez. Porque a gente sabe que crianças aproximadamente com 3 meses de... com 3 semanas de idade, ela não enxerga. Não. Não enxerga direito. Ou seja, e com esse empenho de estímulo, ela vai aprender a focar. Eu não conversava com meus filhos, eu não tinha paciência de comunicar com eles, tirar aquela horinha para eles. Agora eu estou tirando a hora para eles, eu tinha que conversar com eles. É incrível a abertura das famílias para o programa. Todas abraçaram o programa de uma maneira incrível, que você adentra a família e pode melhorar aquela família o que ela já tem de melhor. Nessa questão de tempo, de estimular os filhos, sentar numa rodinha de conversa, que às vezes não tem tempo. O Criança Feliz já tem a adesão de 2.615 municípios em todos os estados. E em cerca de 700 cidades, a visitação domiciliar já foi iniciada. Aqui no município de Águas Lindas, por exemplo, município pequeno, perto de Brasília, a tarefa dos visitadores é atender 85 famílias. O programa, que é voltado para crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e para crianças de até 6 anos que recebem o benefício da prestação continuada, teve investimentos de 300 milhões de reais em 2017. Para 2018, o investimento será de mais de um bilhão de reais. Até agora, são mais de 40 mil atendidos em todo o país. Números que o ministro do Desenvolvimento Social comemorou. Essas crianças vão ter um desenvolvimento melhor, vão chegar na escola em melhores condições que seus pais chegaram, em termos de capacidade de aprender. Vão ter mais escolaridade e no futuro vão ter uma renda melhor que a dos seus pais e vão ajudar a família a sair da pobreza. É um programa de longo prazo para mudar, para reduzir pobreza no Brasil. A primeira-dama e embaixadora do Criança Feliz, Marcela Temer, acompanhou uma visita na casa de Raquel e Simval. Ela é dona de casa e ele é vendedor de balas. O casal tem três filhas. A mais nova é a pequena Maísa, de um ano e dez meses. Ao final da visita, Marcela Temer falou sobre a importância dos cuidados com a criança nos primeiros mil dias de vida. Há um ano o programa Criança Feliz foi lançado e poder ver de perto o programa concretizado é gratificante e foi emocionante. E o mais importante é ver as famílias recebendo os visitadores. Eu quero registrar também a importância dos visitadores do programa Criança Feliz. Eles são a força do programa e junto com as famílias que são beneficiadas. O Criança Feliz pode ser definido como um programa que dá orientações sobre saúde, educação, cultura, garantia dos direitos e ações para a superação da pobreza. Mas para as mães Raquel e Erelilza, tem outro significado. Curiosidade é ver a minha filha crescendo, mas evoluída, ficando para trás das crianças. E um relatório divulgado nesta tarde mostra que o brasileiro está conseguindo poupar mais. De acordo com o Banco Central, em setembro, os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em 3 bilhões e 600 milhões de reais, que é o melhor resultado para o mês desde 2013. Para o governo, com a recuperação do mercado de trabalho e com a queda da inflação, o brasileiro voltou a aplicar mais. O presidente Michel Temer esteve no Maranhão, onde conheceu as instalações do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, que é o principal do Hemisfério Sul e estratégico para o programa espacial brasileiro. Alcântara foi a primeira capital do Maranhão. Hoje, a cidade histórica convive com a alta tecnologia do setor aeroespacial. É na península de Alcântara que está localizado o Centro de Lançamento de Foguetes da Força Aérea Brasileira. O presidente Michel Temer fez uma visita ao Centro de Lançamento de Foguetes. Com ministros e autoridades, Temer conheceu instalações como a Sala de Controle, onde fica o coração do centro e todas as ações são gerenciadas durante as operações. O Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara é o principal em todo o Hemisfério Sul do planeta e é estratégico para o programa espacial brasileiro. Localizado na linha do Equador, tem uma proximidade maior da superfície terrestre com o espaço, o que permite lançar satélites e experimentos com uma economia de até 30% no combustível. Ela vai ajudar de duas maneiras. Aprimorando a tecnologia, porque nós usamos hoje a tecnologia dos satélites para monitorar o desmatamento e queimadas. Isso melhora, porque nos dá mais autonomia. Hoje a gente não iria precisar de favores nem de comprar imagens. E também, ao mesmo tempo, que ajuda a economia. Ajudando a economia, ajuda também. Porque quanto pior a economia, mais fragilizada fica a defesa do meio ambiente. Cerca de 900 profissionais, entre civis e militares, trabalham no local. Desde que foi criado, há 34 anos, foram lançados no Centro mais de 470 veículos espaciais, nacionais e estrangeiros. Basicamente, nós fazemos dois tipos de lançamento. Um tipo de lançamento nós fazemos com os foguetes de treinamento, que nós chamamos, cujo objetivo é manter os nossos sistemas operando, continuamente sendo testados e também manter a nossa equipe operacional treinada. Outro tipo de lançamento que nós também fazemos aqui são de foguetes suborbitais que carregam como carga útil alguns experimentos. Experimentos de engenharia, experimentos de biologia, nas mais diversas áreas, com instituições científicas brasileiras e internacionais. Aqui no centro, a Torre Móvel de Integração, reconstruída em 2012, tem 33 metros de altura. Ela é considerada uma das mais modernas plataformas de lançamento de foguete de médio porte do mundo. Uma sociedade moderna requisita muito o desenvolvimento tecnológico, ciência, tecnologia, conhecimento. Acho que o Brasil está nessa trilha, né? Embora tenha dificuldades, eu reitero de natureza orçamentária para que alguns projetos possam evoluir como necessários são nas suas evoluções. Mas, realmente, um país que pretende se modernizar, que pretende ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, tem que voltar os olhos para ciência, tecnologia e informação. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Música